Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E hoje eu trouxe pra vocês um perfume que eu conheci na semana passada e não tinha como não trazer aqui pra um canal. Porque é um perfume nacional que lembra muito um perfume importado. Aí você vai falar assim pra mim, Polly, mas a maioria dos perfumes lembra. Mas esse daqui que eu vou mostrar pra vocês tem uma história por trás dele que quando eu contar, vocês vão ficar boquiabertos. Trouxe pra vocês o Chardonnay, lá da Mahogany. Gente, antes de eu começar a falar da fragrância e em qual perfume muito provavelmente ele foi inspirado, vou falar pra vocês da embalagem, porque é uma embalagem muito linda. Ele vem em 250ml. Não sei dizer pra vocês, porque pelo menos eu não encontrei essa informação, se a Mahogany denomina ele como um perfume ou um body splash, tá? Aqui ele vem como um perfume, né? Mas eu já vi muita gente falando que é um body splash e afins. Mas a minha pele se comportou como um perfume, então eu vou trazer pra vocês como um perfume. É uma embalagem muito bonita. Aqui eles falam que é extrato de uvas, tá, gente? É uma embalagem grande, então eu acho que compensa muito o valor. A Mahogany faz embalagens de perfumes muito bonitas, tá, gente? E uma única coisa que eu acho que eles pecam é que eles não mandam tampa, tá? Mas olha essa embalagem, que luxo! Isso daqui pra mim, gente, é extremamente elegante, sofisticado. É aquele tipo de embalagem que eu já falei pra vocês que eu adoro embalagem. Então se você, como eu, gosta, se você vê isso daqui em uma loja da Mahogany, você vai querer comprar na hora. Então realmente é um tipo de fragrância, é um tipo de perfume que ele vem muito bonito. Eles souberam fazer a embalagem, uma embalagem chamativa pras pessoas. Eu apenas acho essa parte aqui que eles deveriam colocar uma tampa. Quem me mandou essa fragrância aqui foi a Vera Bento, a nossa parceira aqui do canal. E caso você conheça e queira adquirir, ou você ainda não conhece, mas vai ficar interessada depois desse vídeo, se joga lá no site da Shopee, pelo espaço da Vera também, que eu sempre deixo aqui no box de informações, ou no primeiro comentário fixado, que tem disponível lá, beleza? Lá ela vende Eudora, Avatin, Mahogany. Ela tem o espaço da Natura, que nós temos cupom de desconto lá. E esse daqui está disponível lá pelo espaço da Shopee. Então se você ficar interessada, se joga. Agora você vai falar pra mim, Polly, sem mais delongas, qual perfume este perfume lembra? Gente, é engraçado. Isso vai ser engraçado. Se você me segue há mais tempo aqui no canal, você muito provavelmente sabe que eu tenho um problema muito grande com um perfume importado de Paco Rabanne. Vamos lá, 5 segundos pra vocês saberem qual é. Já comenta aqui, Polly, é tal perfume, eu me lembro que você falou. Vamos lá, 5, 4, 3, 2, 1. Olímpia de Paco Rabanne. Gente, eu já falei do Olímpia várias vezes aqui no canal. Eu não tenho mais o Olímpia na minha coleção. Por quê? O Olímpia, ele é muito cheiroso. Eu gostava do Olímpia, só que ele me dava enjoo, me dava náusea por conta da nota de sal. E eu já falei isso pra vocês em outros vídeos aqui no canal. E olha só que loucura, olha só, foi onde eu falei pra vocês que é uma história muito doida. Quando eu borrifei o Chardonnay na minha pele, igual eu vou fazer agora, eu abri a caixa, senti o cheiro, eu falei, opa, 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 tem algo errado aqui. Gente, o Chardonnay, ele lembra muito o Olímpia. Muito. Aí você vai falar, poxa, Polly, perdeu o perfume então, não vai usar o perfume. Gente, aí é que tá o mistério. Eu não sinto nota de sal no Chardonnay. Eu simplesmente não sinto. Agora vai ficar esse questionamento aqui. Foi a minha pele que mudou? O meu olfato que mudou? Ou eu simplesmente tô ficando doida? Vai ficar esse questionamento aqui pra todo mundo responder. Gente, esse perfume aqui, pra quem gosta do Olímpia de Paco Rabanne, é o melhor investimento, porque você vai ter um perfume de 250ml com um cheiro muito, mas muito parecido com o Olímpia. E o que encheu o meu coração de alegria é que eu usei esse perfume. Ele tá cheinho ainda, porque eu recebi ele semana passada, então não deu tempo de usar muito. Mas eu usei ele, ele ficou na minha pele o dia todo. E é um perfume que não me enjoou em nada. Eu não senti nota de sal, e eu consegui usar um perfume que eu gosto muito, que é o Olímpia, sem a nota de sal. É basicamente o que tem aqui, gente. É um perfume que tem bergamota, tem laranja, mas eu não sinto. O que eu sinto com muita evidência aqui é essa parte floral que tem do jasmin. Tem lang-lang aqui também. Você sente bálsamo, só que não é aquele tipo de perfume que você vai falar assim, ah, Polly, se ele tem bálsamo, então ele é especiado. Eu não sinto ele tão especiado, aqueles perfumes difíceis, não. Eu sinto bálsamo aqui, mas que deixa ele mais sensual. Sabe aquela sensualidade que tem no Olímpia de Paco Rabanne? É o que eu sinto aqui. Só que essa parte da bergamota, da laranja, eu não sinto em nada, porque eu não sinto em nenhum momento esse perfume cítrico. Eu não consigo sentir essa parte cítrica, mas eu sinto essa parte do bálsamo. Lá no fundinho, não é tão evidente. Agora, o jasmin e a baunilha estão com muita evidência aqui. É um perfume muito gostoso. Eu sinto ele levemente almiscarado na saída. Não é aquele almiscar muito forte, não é um perfume cristalino, não é um perfume gelado, nada disso. Eu falei as notas pra vocês, pra vocês entenderem o que tem aqui. Mas sem falar de notas, é um perfume que lembra o Olímpia sem a nota de sal. Então, se por um acaso, você for uma pessoa que tem problema com a nota de sal, assim como eu tenho, aqui você não vai ter. Gente, que perfume delicioso. Se você gosta de perfumes doces, bem doces, bombinhas, você vai gostar muito do Chardonnay da Mahogany. É um perfume muito gostoso. É um perfume que traz sensualidade. É aquele perfume potente, é um perfume power de mulherão. Ele é considerado aí um perfume compartilhável. Eu não achei. Mas perfume, qualquer pessoa pode usar o perfume que quiser. É basicamente isso. Só que eu não acho ele compartilhável. Qualquer pessoa pode usar. Homem, mulher, menina, menino. Pode usar. Qualquer pessoa pode usar. Só que a fragrância, eu não considero compartilhável. Eu conheço alguns perfumes compartilháveis. Eu até tenho aqui, inclusive, aquele que eu trago pra vocês, que é o Tonka, da Granada, da Febo. Eu considero ele um perfume compartilhável. Pela nota do coco, em evidência. É um perfume cremoso. E eu considero ele compartilhável, porque eu acho ele um pouquinho amadeirado de fundo. Esse daqui, eu acho ele muito doce. Muito, muito doce. Então, é um perfume que ele tem muita baunilha. Eu sinto essa parte do jasmin, só que eu não sinto nada cítrico. Essa laranja, essa bergamota que eles falam que tem aqui, eu não sinto nada. Sumiu. Simplesmente sumiu. Essa parte do almíscar que tem aqui, eu também não sinto com tanta evidência. Dá pra você saber que o almíscar tá aqui. Mas ele some com muita facilidade, ele some com muita rapidez. Mas é um perfume delicioso. Essa parte do bálsamo não deixa ele totalmente especiado, mas deixa ele sensual. Aquela sensualidade que tem no Olimpia, tem aqui. No resumo, vamos falar num resumo assim muito grande pra vocês. É o Olimpia brasileiro sem a nota do sal. Então se você gosta do Olimpia e quer pagar mais barato no Olimpia de 250ml, se joga no Chardonnay, porque você vai gostar muito. E é indiscutível que tenha uma similaridade impecável com o Olimpia. A Mahogany, muitos perfumes deles lembram alguns perfumes importados. E aqui, gente, sem brincadeira nenhuma pra vocês, é o cheiro do Olimpia. É um cheiro muito bom. Eu tô tão feliz, eu estou tão feliz em falar isso pra vocês, que o Olimpia finalmente voltou pra minha coleção, só que sem a nota do sal. E isso daqui, gente, pra quem gosta de um perfume e não consegue usar por causa de uma nota, isso daqui pode parecer bobagem, mas não é. Imagine comigo que você gosta muito de um perfume, vamos supor aí, Luna Valentia. Vamos falar do Luna Valentia. Vamos supor que você goste muito do Luna Valentia, que é um perfume delicioso, mas você não se dá de jeito nenhum com patchouli ou com musgo. E mesmo que você goste do Luna Valentia, você não consegue usar, porque é só você usar que você fica enjoada. Então, isso não é legal. Pode parecer bobagem, mas não é. Você querer usar alguma coisa, você gostar do cheiro e você não poder usar por causa de uma nota, não é legal. E era o que acontecia comigo. Eu gosto muito do Olympia, eu já falei outras vezes aqui no canal, gente, eu gosto do Olympia, é um cheiro gostoso, mas a nota do sal me deixa enjoada. É um perfume que eu gosto muito do cheiro, mas a nota do sal que tem ali me deixa enjoada. Eu usar e no meio do dia eu passo mal, me dá náusea. Então, vocês imaginem a minha empolgação de trazer pra vocês um perfume que tem o cheiro do Olympia, mas não tem nota de sal, não me deixa enjoada, porque eu já usei ele durante o dia todo e não me deu em nenhum momento me deu náusea, nem me deu enjoo. Então, é um perfume muito bom. Se por um acaso você gosta do Olympia e tem problema com o sal, vai no Chardonnay. Se joga no Chardonnay porque o cheiro e a similaridade, gente, é impecável com o Olympia, é um cheiro delicioso. Gente, que perfeição de cheiro. É um perfume que eu indico pra vocês usarem em dias mais frios justamente por ser uma bombinha doce. Tem muita baunilha, muita baunilha, tá, gente? Então, é um perfume muito doce. Você precisa gostar de baunilha. Então, é um perfume que tem muita baunilha, tem o jasmin, tem levemente o almíscar, tem essa parte do bálsamo, mas você não sente com muita evidência. Então, é um perfume muito gostoso. É um perfume que arranca elogios e é gigantesco, né, gente? Eu ouvi dizer que era maior até o frasco e a mahogany diminuiu um pouquinho. Mas é muito bonito o frasco, a embalagem é muito bonita. Então, é um perfume que não tinha, como eu não vim indicar aqui pra vocês, porque realmente vale muito a pena e eu espero muito que quem comprar aí goste. E se você tem um problema aí com a nota de sal, essa daqui é a solução pra você. E eu espero muito que te ajude, porque você querer usar um perfume e não poder usar porque sua pele não aceita, o seu olfato não aceita, é muito ruim. principalmente pra quem é apaixonado por perfumes. Então, esse daqui é um que eu indico muito que vocês experimentem, porque vale muito a pena pela similaridade, pelo cheirinho que tem aqui, pela projeção, pela fixação, pelo tamanho, pela volumetria e por essa graciosidade que tem aqui, por essa elegância que tem nessa embalagem, vale muito a pena e eu espero muito que vocês gostem e eu recomendo muito que vocês experimentem. Bom, meus amores, conta aqui embaixo pra mim. Conta, vamos conversar com sinceridade. Já conhecia o Chardonnay? Conhece o Chardonnay? Já usou? Sente essa similaridade impecável com o Olympia de Paco Rabanne? Deixa tudo aqui nos comentários porque eu já tô curiosa pra saber. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo que eu trouxe com muito carinho pra vocês, principalmente pra quem tem problema com o Olympia, porque se você é essa pessoa você já não tem mais esse problema. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e se vocês gostaram, curtam, comentem, se inscrevam no canal, aplica o sininho pra ficar por dentro de tudo e não perder nada. Um grande beijo pra vocês e eu vejo vocês amanhã. Tchau, tchau! Tchau, tchau!